Música Diretora de SMP preocupa o crime e tráfico humano, tamba feto, maxai vítima. Diretora Executiva Judicial, System Monitoring Program, até tem, o Governo precisa serviço muito com a comunidade, liu liu, halo socialização, nune e belehalo prevenção, ba crime e tráfico humano, iha railaran, tamba, húsi crime e tráfico humano, siranebe, acontece, maioria feto, maxai vítima. Diretora de SMP, hatou a questão, né, li húsi campanha, cona, ba crime e tráfico humano, hotema, haumak autor, ba mudança, iha campus, liceu, UNTL. Ami, hili, iha parte universitário, UNTL, né, tamba tarea kata tarjetu bat trafico humano, né, maka tanya alin, sir, estudante sir, estudante sir, é universitário, darumamos estudante sir, ia sekundari, co-presekundari. Atu dehan, nos kata, trafico humano, né, los feto, né, mana, mos belasai vítima, baidane, may be, mayoría feto. Namanya, ita hútu, ting servisuh hamoto. Buat tidak prevenção, combatenya, tinggi lo hamoto. Ita halal prevenção, né, tem, ami, né, liu, liu, asa ita, sir, halal prevenção, lius, pai, informação, insato, halal, ema, conhecimento, lai, kona, baia risco, sir, kona, ba, sai, dama, trafico humano. Combate, né, ita, rei, mos, ba, ita, nes, servisuh hamoto, mos, ba, hi, autor, tribunal, sir, no, mas, gover, goveru, sir, liu, liu, atu, alok, orçamenten, be, adekuada, e, depois, mos, kona, baia, procurador, polícia, psique, no, tribunal, sir, juiz, sir, tribunal, sir, o insato, foi decisão, né, be, que, adequada, ba, autor, ser, ne, be, traficante, ser. Banjira questiona, konaba, adosão, ba, labarik, iha, timor-leste, ne, be, da, labarik, la, iha, acordo legal, ruma, hussi, família, rua, ana, paula, esclarece situação, ne, la, os, crime, ma, be, precisa, investigação. A, karik, ida, ne, hansa, ita, ni, atoman, desi, uluk, babang, ne, ita, hansa, fo, ita, ni, uan, baia, makiak, ne, babang, ita, sa, entrega oral, né, ba, de, handa, lori, ba, tam, ba, ita, mekarek, ekonomikamente, ladung, ne, ba, ita, for, it, ba, ma, be, hussi, na, fatin, ba, ita, ni, maluk, sira, in, an, aman, sira, ba, dia, kliu, ita, atufo, ita, nungan, baia, makiak, ne, lius, prosesu judiciari, lius, prosesu justisa, paru, bota, tuto, ni, iha, legal, ne, para, o, insa, se, lius, prosesu justisa, signifika, ita, entrega, na, baia, ma, ne, da, makiak, resmen, sabal, dari, nye, bele, tau, ni, naran, ma, be, sekare, ke, tam, di, prosesu justisa, kan, ita, si, husu, parteru, agala, wensi, tu, kongkora, baia, buat, ser, sel, kone, ba, labaret, nye, nyesi, sida, li, labaret, nye, dinti, dar, di, ho, buat, ser, ne, tam, a, be, babang, ni, ta, informala, tantau, daruma, ita, lu, hati, buat, ser, ne, ide, puis, inan, inan, rasi, ko, aman, rasi, mu, kare, kongkora, nye, da, puis, abambaru, amai, ma, ta, uti, ia, mis, komunikasau, ia, puis, mo, se, fali, problema, tamba, ne, ita, si, haré, kona, ba, elemento, krimi, trafico, kala, ne, ita, si, haré, investigasau, mak, ten, ke, bele, haré, di, ha, kongkora. Nune, emos, provedor direitos humanos na justiça, Virgilio Guterres, ateten, pede a gazota, prontu, fu, apoio, badi, simpi, atu, kombate, krimi, trafico, manu. Provedor direitos humanos, tau, pa, u, preocupasau, makas, ba, atividade, dan, ba, pa, krimi, dan, tamba, ne, ma, koi, ia, intervenção, a, unian, a, u, espera, kata, ba, uen, se, ia, coordenação, comunikasau, diak, ho, kratu, jesempi, ho, iu, enuman, ho, mo, os parceros, xerxelo, ne, be, ke, koncentra, i, ra, advokasia, ba, krimi, dan, atu, ne, ite, bele, alcanza, a, afirmação, dan, kata, zero, tolerancia, ba, a, crime, e, trafico, manu. A, u, te, ten, ke, rekonhecer a realidade, kata, durante, ne, ite, ni, a, a, kazu, i, rene, mo, su, ten, si, da, un, balu, ne, be, kemos, etan, a, detenção, i, liu, do, i, tam, a, invólvi, a, kazu, i, rene, e, ite, ni, a, mo, i, ra, indício, kata, gira, trafico, manu, mesmo, to, agora, a, baseia, bar, latorio, kratu, ninian, a, a, go, ver, no, ga, ou, entidade, si, da, u, condena, em, a, idá, ga, o, em, a, ruma, ne, be, ke, e, ra, indício, kata, si, da, invólvi, a, trafico, manu. Então, provedor apoio, esforço, o, toto, ne, be, ke, halo, ato, combate, trafico, manu. Tu, irdado, su, si, di, sim, pi, i, hatina, ri, honrua, ruanulu, res, inrua, regista, crime, trafico, manu, hamu, tu, kitu, husi, numeru, ne, kazu, nen, mak, iha, ona, desizaung husi tribunal, emerensiana martins, maritu da costa, GMN.